Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares ENEM e Concursos Públicos. Continuando com questões do institutomais.org.br, nós vamos resolver questões de raciocínio lógico da prova do concurso realizado pela banca para analista programador Prefeitura de Santana de Parnaíba. É muito interessante que vocês assistam às videoaulas da banca Instituto Mais para que vocês conheçam o perfil da banca e, principalmente, o nível de questões de raciocínio lógico e matemática da banca institutomais.org.br. Então, vamos para os comentários de quatro questões que foram elaboradas para o concurso da Prefeitura de Santana de Parnaíba. Fernando tem 15 anos, sua mãe 32 e seu pai 36. Assinale a alternativa que apresenta daqui a quantos anos a soma das idades dos três será 182 anos. Questão muito recorrente em concursos públicos. Tempo passado e tempo futuro. Então, presta atenção. Aqui está pedindo daqui a quantos anos a soma das idades dessas três personagens será 182 anos. Então, vejam. Fernando tem hoje 15 anos, a mãe 32 e o seu pai 36. Daqui a X anos, cada um terá 15 mais X, 32 mais X, 36 mais X. O exercício está dizendo que daqui a X anos, a soma das idades será 182. Portanto, vamos escrever a seguinte equação. 15 mais 32 mais X dá 83 anos, mais 3X é igual a 182. Logo, nós temos que 3X será 182 menos 83, que dá exatamente 99 anos. Então, 3X é 99, X será 99 dividido por 3, que é exatamente o valor de X para que os três personagens tenham exatamente 182 anos. Ou seja, daqui a 33 anos, a soma dos três será exatamente 182 anos. Alternativa, letra B. Questão seguinte. Um número inteiro qualquer elevado ao quadrado resultará sempre em um número par positivo e par negativo. Questão bem interessante, que não tem alternativa. Vejam. Aqui está dizendo que qualquer número elevado ao quadrado, o número sendo inteiro. O que é o conjunto dos inteiros? São esses números. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. E eu vou colocar um contra-exemplo para mostrar que é falso. Vejam a primeira. Será que qualquer número inteiro resulta em um número par? Vejam. Vou pegar um. 3 ao quadrado. 3 é inteiro, elevado ao quadrado dá 9. Aqui está dizendo que dá sempre um número par. Deu ímpar. Portanto, falso. Vejam o seguinte. Qualquer número inteiro elevado ao quadrado dá positivo. Vejam. Se eu pegar esse zero, elevar ao quadrado, dá zero. Zero, lembrar que não é positivo nem negativo. Portanto, esta afirmativa aqui é falsa. Eu acredito que a banca provavelmente pensou nessa alternativa, mas esqueceram do zero. Teria que colocar um número inteiro diferente de zero. Aí seria verdadeiro. Se todo número inteiro elevado ao quadrado resulta em um número ímpar, logicamente que é falso. Pega qualquer um. 4 ao quadrado dá 16. Par. Portanto, isso aqui é falso também. D. Qualquer número inteiro elevado ao quadrado resulta em um número negativo. Falso. Pode dar positivo ou negativo. Menos 2 elevado ao quadrado dá 4 positivo. Aqui está dizendo que é negativo. Portanto, também é falso. Logo, esta questão aqui não tem alternativa correta. Eu não vi na internet se a questão foi anulada. Mas tudo bem. Não tem alternativa correta. Questão seguinte. Uma questão de raciocínio lógico numérico. Dada a sequência lógica nessa tabela. 18 é o primeiro. 31 segundo. O último é 97. Eu quero saber o terceiro e o quarto termo. Então, vejam. Se eu pegar esses dois termos. Só tenho dois. Observar aqui. O 18 é o primeiro. O segundo termo é 31. O que é o 31? É 18 mais 13. E essa sequência aqui é crescente. Está observando? Então, sempre vai somar 13. Se você falar assim, mas como? Vamos verificar pelas alternativas. O terceiro termo aqui vai ser... Aliás, aqui já então eliminamos essa primeira alternativa. Não pode ser 31. Porque aqui está dizendo que é crescente. Então, já elimino A e B. Se eu somar 31 mais 13, dá 44. Então, o terceiro termo é 44. Observe. C e D têm 44. O próximo termo, 44 mais 13, dá 57. Que é exatamente 57. Se vocês quiserem seguir a sequência lógica, aqui vai ser 57 mais 13, dá 70. 70 mais 13, dá 83. 83 mais 13, dá 96. Portanto, a alternativa correta, a alternativa letra D. Essa é uma questão de raciocínio lógico numérico bem simples. Mas a Banca Instituto Mais realmente tem colocado questões de raciocínio lógico numérico cujo padrão de formação não é tão complicado. Questão seguinte. Dois irmãos, Pedro e Marta, precisam pesar sua cachorrinha Jade. E para isso, utilizaram uma balança que encontraram no quintal. Após fazer alguns testes, obtiveram os seguintes dados. Pedro e Jade somam 87 quilos. Pedro e Marta, 123 quilos. Marta e Jade, 66 quilos. Considerando as informações, Jade pesa. Então, vejam. É uma questão de sistema. Vamos montar o sistema aqui, colocando os personagens. Então, tenho Pedro mais Jade, 87 anos. Pedro e Marta somando 123. Marta e Jade, 66. Então, vejam. Eu tenho um sistema de três variáveis, duas pessoas e a cachorrinha, e três equações. Então, a ideia é resolver utilizando substituição. Sempre nós estamos resolvendo equações desse tipo da seguinte forma. Vamos pegar essa equação do meio, eliminar, quando somar, os dois personagens humanos. Então, fica menos Pedro menos Marta, dá menos 123. Multipliquei por menos um. Mantendo a primeira, Pedro mais Jade, dá 87. Mantendo a terceira, Marta mais Jade, eu tenho 66. Então, somando essas três equações, o que acontece? Pedro menos Pedro dá zero. Corta, corta, zero. Marta menos Marta, também dá zero. Então, sobraram mais elementos. Jade mais Jade, dá duas vezes Jade. 87 mais 66, menos 123, dá exatamente 30. Duas vezes o peso de Jade, dá 30. Portanto, Jade, que é a cachorrinha, pesa exatamente 32, dividido por 2, que dá exatamente 15. Então, Jade pesa 15 quilogramas. Alternativa, letra C. Se você gostaram, inscreva-se no meu canal. Não esqueçam, isso é muito importante para o crescimento do canal. E vocês que estão estudando para concursos públicos, cuja banca é o Instituto Mais, ativem o sininho. Assim, vocês receberão as notificações das videoaulas do meu canal. E se você gostou desta videoaula e também das videoaulas da playlist Instituto Mais, dê um like, porque isto é muito importante para o crescimento do canal e também uma forma de vocês retribuírem as visualizações das videoaulas do meu canal. Aquele recadinho final. Está estudando para concursos públicos, cujos conteúdos são equivalentes ao do ensino médio? Cliquem na playlist Instituto Mais, cujo link está na descrição desta videoaula. Lembrando a todos que os conteúdos de matemática e raciocínio lógico equivalentes ao do ensino médio praticamente são todos iguais em todas as bancas organizadoras. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas.